O que é o TikToker? Bem, não é novidade pra ninguém que o termo TikToker era usado pra zoar ou humilhar alguém. Alguém que produz conteúdo pra plataforma do TikToker. Assim como também sempre acontecia no YouTube antes. Só que as pessoas que hoje usam esse termo pra poder humilhar alguém, não faz ideia que pra muita gente essa palavra, esse título, não tem nenhum impacto negativo na vida da pessoa. Muito pelo contrário. Esse título hoje significa muito pra muita gente. Porque o TikToker hoje tem um potencial muito grande. Tanto pra divulgação do seu trabalho, da sua arte, do seu conteúdo. Tanto pra se tornar uma fonte de renda extra, quanto também pra se tornar até a fonte de renda principal de uma pessoa. Assim também como aconteceu com o YouTube. Que eram vistos como pessoas desocupadas e que não tinham o que fazer. E hoje ela se tornou uma das principais fontes de renda pra muita gente. E que se tornou uma das principais referências hoje. Que só aqueles desocupados acreditaram lá atrás no potencial gigantesco dessa plataforma. E aqueles que não desistiram lá atrás se tornaram hoje pessoas gigantes e ponto de referência pra muita gente. Então se você é esse tipo de pessoa que usa esse título pra ofender alguém, sabe que isso não ofende mais. Porque isso já é passado. E é visível como vocês estão atrasados. O mundo gira, as coisas mudam, coisas novas aparecem. E você tem que acompanhar o desenvolvimento das coisas. As oportunidades estão aí pra você mostrar o seu talento. E se você ficar pra trás, você vai continuar sendo essa pessoa atrasada. E sempre vai ser essa pessoa sem argumentos que vai usar disso pra ofender e calar a boca de alguém. Mas enfim, se você é esse tipo de pessoa cheia de ódio no coração e que não consegue evoluir. Eu te desejo apenas paz no coração.